Estamos aqui tirando as dúvidas dos idosos do CRAS do Barro Vermelho, tanto na questão do transporte público como no trânsito, a concessão nos ônibus, a quantidade de pessoas idosas que podem adentrar os ônibus e também sob o cartão do idoso. Tudo isso para a melhoria do trânsito e do transporte de Penedo mais seguro. Olá pessoal, nós estamos aqui juntamente com a CMTT fazendo um trabalho de conscientização com os nossos idosos, atendidos pelos nossos CRAS. É uma reflexão acerca da Lei 10.741 de 2003, que dá direito à gratuidade ao idoso a partir de 65 anos a mais. É Penedo crescendo junto com o seu povo. Legenda Adriana Zanotto